A marcha desta madrugada passou por alguns bairros de Pato Branco e também algumas comunidades do interior. Eles estiveram até a Brasmec, quando retornaram para a cidade. Os policiais chegaram ao batalhão por volta das 10 horas da manhã. Foram recebidos pelo comando da Polícia Militar, depois de serem despertados pela manhã, de surpresa para a atividade. A ação de hoje faz parte do encerramento do estágio dos cinco policiais que estão ingressando em grupos operacionais especiais da Polícia Militar, como Rotan, Canil e Rokan. Na chegada da vitória, muita comemoração e também momento de agradecimento com orações. Fomos acionados de surpresa, estava em casa e tivemos que vir aí. Fomos acionados para chegar aqui antes das quatro para começar o exercício. As ocorrências também são assim na prática, elas não mandam aviso. Não mandam aviso, né? Por isso desse preparo especial, porque geralmente somos acionados de surpresa ao estar em casa, né? Cumprimos a escala regular, mas podemos ser acionados a qualquer hora. Depois do desafio cumprido, os policiais foram homenageados. Eles foram acionados em uma solenidade especial, onde também receberam as braçadeiras. Como já receberam a boina e o colete. Até então, no período de estágio, eles utilizam um fardamento safari, que é a farda CAC completa, que é utilizada para o grupo de operacionais especiais. Porém, sem a utilização do colete operacional preto, bem como a boina. Formalizando o final desse estágio e a inclusão deles no grupo de operacionais especiais do terceiro baterão, junto com o Rotam e o Rocam. Eles sabiam que, de fato, uma hora eles iam ser formados, porém eles não tinham conhecimento de quando seria essa formatura. Então, eles foram acionados por volta das quatro horas da manhã e foram realizar a atividade. Um, dois, três, quatro, cinco! Um, dois, três, quatro, cinco!